É que eu lancei luz e mola Tempo tá molhado Olha a peça linda aqui do lado Nigo calma, calma, calma Que essa peça perde tudo, ela vai ter Muro na roupa da luta aí Bim, bim, daca Escuta, suba, suba, suba Menino tá de luvas, é paciente, mas tá guardado Tem mais 25 nessa vida aí Eu não sou o protagonista, mas da zelera Seja solente Por causa do texto, que dupo da sabedoria Tô licença, meu mano, com plano sexy Seguindo e eu sempre certo, seguindo, mas eu não sei